A partir de hoje a população pode dar sugestões sobre estudos de viabilidade técnica e econômica para concessão à iniciativa privada das rodovias BR-040, trecho que liga Brasília, Juiz de Fora e Minas Gerais e a BR-116 no trecho que liga as cidades mineiras, além Paraíba e Divisa Alegre. A consulta pública termina no dia 4 de outubro. As duas rodovias integram a terceira etapa das concessões rodoviárias federais que o governo começou em setembro com o leilão da BR-050 no trecho entre Goiás e Minas Gerais. Mais informações e sugestões no site da Agência Nacional de Transportes Terrestres. De Brasília, Cleide Lopes. De Brasília, Cleide Lopes.